Olha, pessoal, eu estou meio gripado, meio querendo ficar com bem, desculpa, está todo um cara de xado, mas vamos tentar falar, por evitar que não tem ninguém em casa, vamos tentar falar da minha saída da CVX. O primeiro contexto que eu queria falar era que eu estava num momento da minha vida que eu estava precisando muito confiar nas pessoas e foi exatamente, acho que isso é alguma coisa que Deus quer me dizer, para não botar confiança no homem, enfim, botar confiança em Deus. Eu estava tentando morar numa república que fica mais próxima do CBPF, onde eu faço o doutorado, e isso não estava dando muito certo, por causa que eu tenho esse problema de insônia, eu tenho que cuidar do meu equipamento de respiração, e ficava uma coisa meio complicada, né, lá apareciam várias pessoas, constantemente mudavam de público. Calma aí, gente. Alô? Oi, vó. Não, não tem ninguém aqui não, vó. É, eu não estou com muito apetite não, vó, eu estou meio febril. É, deixa eu ver o que eu estou assim. Não sei o que que é, vó. Tá. Não sei, vó. Dá um tempo, daqui a pouco ele deve aparecer. Tchau, vó. Então, inclusive, nesse período, eu até precisei ter que levar minhas coisas e ficar na casa, na casa lá da comunidade de vida mariana. É, eu, quem me conhece sabe que eu nunca tive nenhum problema com eles, assim, e eu achei sacanagem o que fizeram comigo, quando eu saí. Mas a sacanagem foi de vários lados, não dá para ocupar. É, o que acontece? Eu, alguns meses antes, antes de tudo isso, uma liderança da CBX, uma liderança jovem da CBX, que eu prefiro não falar o nome para não causar problema na minha parte, ela me pediu ajuda para organizar um evento que ia ter de uma galera franciscana que iria se encontrar. Eu, idiota, sempre aceitando, querendo fazer alguma coisa de bom, para as pessoas, aceitei e organizei toda a ficha de entrada e saída das pessoas aqui no Rio de Janeiro, né? Conversei lá com as pseudo-lideranças desse grupo, né? E se deu da seguinte maneira, eu cometi um erro, né? No meio das conversas, eu não entendia que essa pseudo-liderança queria que eu fosse escolher o pior caminho, que era receber todo mundo de ônibus. Ou ele ficava esperando que eu ia ter carro para receber esse pessoal todo. E eu tomei uma decisão prática. Não, eu sabia que todo mundo ia chegar na sexta-feira, e no Rio de Janeiro, na sexta-feira, para. Eu sabia que não ia dar tempo de botar todo mundo no micro-ônibus, se fosse de ônibus. E iria sair muito caro, depois ter que alugar outro micro-ônibus para levar todo mundo até a casa de retiro que fica lá em Xerém. Eu não sei, assim, de início eu até pensei em colocar esse pessoal todo na própria casa que fica na sede lá em São Cristóvão. Só que pintou uns contatempos que isso não pode ser possível. E convenhamos fazer um encontro com teus conhecidos na casa de retiro lá da Rosalisco, que é muito mais agradável. E eu fiz a decisão de pegar todo mundo de táxi. Com essa decisão, ficou sobrando somente essa pessoa de liderança para pegar no dia seguinte. Na verdade, outras pessoas chegaram no dia seguinte. Foi muito cansativo. Eu fiquei pegando gente desde seis horas da tarde de sexta até a madrugada. Entendeu? E essa foi a sacanagem que eles fizeram comigo. Eles não souberam reconhecer o esforço que eu tive para tentar organizar isso. Então, isso tudo me custou 500 reais no total. Eu paguei o taxista porque eu não vou ser leviando de contratar o serviço de alguém e não pagar. E eu expliquei isso para todo mundo e eles falaram que ia dar um jeito. Eu até falei assim, ah, se não tiver dinheiro agora, me paga depois. Burro. Esse depois se deu que eles todos voltaram para casa. Todos, de certo modo, reconheceram que tinha que pegar táxi mesmo. Mas eles mesmos se reuniram e decidiram que não iam pagar droga nenhuma. Entendeu? A maior sacanagem não era o dinheiro. A maior sacanagem, sabe? É você se dizer católico, dizer comungando de Cristo. E você simplesmente ignorar uma ação que fizeram. Você foi bem feita. Porque se não tivesse sido bem feita, eles não teriam uma ótima reunião como eles tiveram. E aí eles ficaram com a consciência limpa porque tiveram que pagar. Eles pagaram a parte que seria da casa. Eles não pagaram o transporte que seria mínimo. Pagaram a casa que, convenhamos, esse dinheiro na casa foi extra. Porque o pessoal não estava nem esperando a visita. A desorganização na comunidade de vida mariana foi tanto que não sabiam que iria chegar um grupo do pessoal franciscano. E eu, sabe, eu não tenho nenhum problema com o pessoal da casa. Eles souberam fazer a parte deles, assim como eu fiz a minha. O que eu fiquei puto foi que a liderança maior da comunidade de vida mariana fez nada para me defender. Ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Assim como a liderança da CVX, que me chamou para ajudar, sabia do que estava acontecendo. Eles sabiam que eles tinham me dado um calote e fez nada. Eu até dei aquele princípio cristão de perdoar a omissão do outro, né? Eu só fico puto assim, a pessoa se diz líder, mas na verdade ela só é líder pelo convênio. Ela só bota a cara na frente quando está ganhando alguma coisa por cima. Essa é a realidade das lideranças mundiais. Essa que é a realidade, isso que eu presenciei. Ele não estava nem aí para o que aconteceu comigo. Eu poderia ter partido da CVX naquele momento, mas eu ainda tinha continuado. O lance é que aconteceu na mesma época um sorteio de uma rifa que roube. O que é estranho é que essa rifa não foi publicada, não foi divulgada em nenhum meio oficial da CVX. E ela teve um valor muito alto, né? Foi R$10 mil. Primeiro eu escanhei, né? Pô, como é que uma rifa que ninguém divulgou, que rodou o Brasil todo, que rodou o Encontro Nacional, que eu estava presente, inclusive hospedei um dos organizadores da rifa, na minha casa, lá em Fortaleza. Como é que essa rifa deu um valor tão certinho, R$10 mil, e eu comecei a achar estranho. E fui pesquisar no Google a palavra rifa, CVX. E, por sorte, eu encontrei dois e-mails públicos que a pessoa, quando fez o Google Groups, da comunidade dela, não sabia que estava exposto ao público. E eu pude ler, pude fazer as pesquisas das coisas que eu queria saber. E aí eu confirmei quanto que valia cada bloco de rifa, dessa rifa que aconteceu. E o valor era a informação que faltava para fazer a conta. Eu sei fazer a conta. E aí eu fui multiplicando quantas rifas... E aí eu fui multiplicando quantas rifas... E aí eu fui multiplicando quantas rifas... Eu fiz a conta e deu 16 mil. Pô, o argumento muito mal explicado que falaram é que, na verdade, eles deram o valor dos blocos, deram o valor dos blocos, quantidade X de números, e deixaram solto o valor dos blocos. Não precisava pagar o valor total. Mesmo assim, ainda não explica como é que deu 10 mil certinho. E tem muita coisa por trás disso que ficou muito mal entendida. O que é escroto da parte das lideranças é que eles mandaram um e-mail resposta botando eu como um grande mal da CVX. Tipo assim, eu estava trabalhando na época, eu ia organizar uma vigília que ia ser só inarciana. Eu estava todo atarefado. Peguei esse abacaxi da galera franciscana e fiquei na mão. Eu fiquei com o grande mal da CVX. E começou a aparecer um monte de falso amigo que queria me induzir a falar os nomes das pessoas. Porque em tudo isso eu fui inteligente e não fui idiota de falar o nome de ninguém. Para ninguém me processar. A galera tem dinheiro. Eu que não tenho grana nenhuma, vou foder. E aí foi isso que aconteceu. Eu, a pior, conversei... Eu sei que era misturado e falava tudo ao público. Mas, nessa vez, eu conversei primeiramente com a minha comunidade que eu pertencia. E a reação que me surpreendeu foi exatamente essa. O coordenador da minha comunidade que eu pertencia, eu perguntei para ele, pô, cara, eu estou aqui com uma dúvida nesse valor total da rifa. Traz os bilhetes da rifa para a gente poder ver na próxima reunião. Ele simplesmente chegou e falou assim, você não está confiando em mim e a gente não pode ficar numa mesma comunidade com essa desconfiança. A comunidade vai ter que escolher entre eu e você, para ficarmos. Não, porra... Isso, para mim, foi um pedido de expulsão da CBX. Literalmente. Porque, pô, entre o cara que a galera conhece há 300 anos e eu que estava começando, óbvio que não vamos escolher. E foi assim que se deu. Ninguém sequer se meteu no assunto e eu cheguei e falei, ó, gente, estou sendo a CBX. Ninguém fez mínima para isso. Sabe, eu, para mim, assim, sentimento de comunidade zero nesse momento. Salvo algumas exceções que eu respeito. O momento da pessoa não estava muito comprovado que o conhecimento tem algum assunto. E é isso, assim. Eu fui desamparado pela minha comunidade local e saí. De início, eu fiquei assim, caramba, eu estava meio perdido, né? E fui procurar... Na verdade, eu fiz um teste. Eu queria saber se o pessoal da Convenção de Marianas eram tão semelhantes ao pessoal da CBX nesse ponto. E aí, eu fui procurar coordenadores locais, coordenadores locais e regionais da Convenção Mariana e falei, olha, eu estou afim de ir para a Convenção Mariana. Eu, para mim, nunca... Eu nunca fiz essa distinção entre a CBX e a Convenção Mariana. Eu, para mim, era uma coisa só. E hoje eu entendo por que ela é dividida. Hoje em dia, fica bem claro, a Convenção Mariana e a CBX é dividida por questões de dinheiro, né? Ninguém quer perder a fatia do bolo e questão de poder, né? Ninguém quer perder a honra que recebe dos jesuítos, da parte do CBX, e ninguém quer perder a honra que recebe dos bichos, por parte das Convenções Mariana. E se deu dessa maneira, gente. Aí eu me aceitei, sabe? Demorou um tempo, me aceitei como um inerciano. Eu acho que eu sou inerciano, eu acho que eu sei seguir os exercícios espirituais, mas foi interessante, que assim que eu saí da CBX, eu parei de receber qualquer coisa dos jesuítos. Foi imediato, assim. É como se eu fosse excluído de tudo, de toda a parada inerciana, assim. Não recebi mais nada do Anchietano, não recebi nem da comunidade vocacional, que ficava me mandando coisas, né? Para ver se eu me interessava em ser jesuíta. Aí eu me senti literalmente abandonado. E, assim, foi... Nesses momentos, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu fui procurar, assim, seguir minha missão, aquilo que eu tinha discernido desde sempre, né? Que é seguir com essa questão de internet e apareceu, pintou essa oportunidade de ajudar na jornada mundial da juventude. Eu fiz... Eu mandei uns e-mails. Eu sabia que eu não poderia sair da CBX sem antes mandar um e-mail para o coordenador mundial. Eu fiz uma declaração pública, mandei em anexo para os coordenadores nacionais falando que a CBX Brasil não seguia os princípios gerais. Isso é verdade. Se seguisse os princípios gerais, estavam ajudando na jornada mundial especificamente. Mas a verdade é que não está ajudando. Está ajudando jesuítas somente nas coisas de jesuítas. Não está se integrando ao fazer da igreja com o tudo, né? Não está se comunicando com as outras comunidades, com os outros movimentos. Só está vivendo um mundinho pequeno. E aí é isso, galera. Sabe, eu não tenho... Eu não sei se eu tenho rancor, não. Eu acho que eu tenho rancor das lideranças. As lideranças sempre são... Eu aprendi muito isso. As lideranças, elas só prestam... Ela simplesmente é um símbolo que alguns idiotas precisam para poder aplaudir. E depois se sentirem acolhidos por essas lideranças. Tipo, ah, caramba, olha, esse líder X está na minha festa. Ou então está na minha presença. Estou tirando fotinho com ele. Então, eu sou uma pessoa importante porque essa pessoa que eu adoro, adoração mesmo, bota essa pessoa no pedestal como se fosse Deus. É simplesmente para isso que precisa. Sabe, de liderança. Na hora do vamos ver, a liderança foge. Sabe, na hora de botar a cara e correr o risco de perder toda a honra, ela foge. Então, galera, é isso. É uma pena que, assim, muitas pessoas que eu achava que era amigo sumiram. Entendeu? Eu acho que eu conto nem nos dedos, assim, uma ou três pessoas, talvez uma pessoa somente eu considero amigo mesmo, que me cagou e andou para a opinião pública e sempre continuou firme à minha amizade. E eu respeitei muito essa pessoa a partir de então. Agora, as outras pessoas, eu realmente, assim, não sei como é que a pessoa consegue comungar todo dia domingo. Eu acho que a pessoa a menos que se confessou ou se arrependeu, mas na boa. É isso, galera. Espero que... o que eu vou desejar, espero que um dia a Comunidade de Vida Mariana, as Comunicações Marianas e a CBX abandonem essa coisa mundana que já separam e olhem para o Cristo que as une e enxerrem que elas são a mesma coisa. Foi o que eu sempre defendi e continuo defendendo. Só que agora, do lado de fora, só com uma opinião solta, eu não ligo. Eu tenho certeza que eles juntos estariam fazendo a missão de Cristo. mas separados estão fazendo a missão dos líderes que gostam de receber aplausos. Acho que é verdade. Valeu, gente. Até mais.